Iniciamos mais um programa sobre o patrocínio da Vega Produtora, do nosso estimado César Feliz Bino, produzindo esses programas, onde nós procuramos ressaltar a importância da mente no contexto da própria vida. Então hoje, como na oportunidade passada abordamos o poder da sugestão, hoje estaremos abordando os poderes intuitivos da mente. A palavra intuição é muito interessante, ela vem do latim e quer dizer, originalmente, intuire, intuire quer dizer ver por dentro. A psicologia usa muito a palavra insight. O que é insight? Luz interior. Então esses dois, veja como é pertinente a gente entender que a intuição é aquela inteligência da mente cósmica que reside no subconsciente e que periodicamente flui a mente objetiva como uma ideia completa, o pressentimento. Nós, seres humanos, nós usamos muito o lado racional da mente, através do lado esquerdo, do hemisfério cerebral esquerdo, e exercitamos muito pouco o lado direito. É preciso que nós entendamos que o raciocínio e a intuição, eles são elementos complementares. Então nós não devemos dissociá-los, mas trabalhar sempre dentro desses dois aspectos, estimulando as duas áreas cerebrais, o hemisfério direito e o esquerdo, o esquerdo e o direito, através do raciocínio e da intuição. Nós, quando temos alguma dificuldade na vida, algum problema, nós passamos a raciocinar, como se diz assim, ah, o sujeito está esquentando a mente. Ora, porque muitas vezes procuramos, através da razão, uma explicação plausível, uma solução, enfim, o entendimento cabal sobre algo. E muitas vezes a razão, por si só, ela tem suas limitações, porque ela está mais vinculada a um processo cerebral. Quando nós utilizamos a intuição, o canal intuitivo, ele é plenamente, funciona através da harmonização a nível subconsciente. Então, a gente dá muita pouca importância ao subconsciente, ao inconsciente, e é ali que reside, como nós já falamos até no poder da sugestão, dentro daquela questão do iceberg, a pontinha lá de cima é a mente objetiva e subjetiva. E tudo que está lá na profundidade é a mente interior, é o subconsciente. Então nós precisamos, através do processo intuitivo, fazer aflorar e treinarmos, muitas vezes, essa questão da intuição. A intuição também é denominada de consciência cósmica. Consciência cósmica, ela tem o registro, existe uma palavra chamada acásico, registros acásicos. Esse acásico vem do hindu, do akasha, que quer dizer o universal, a universalidade da sabedoria. Todo conhecimento universal está contido nos registros acásicos. E os registros acásicos são, então, uma redundante de uma consciência cósmica, onde o indivíduo, através do subconsciente, faz aflorar um potencial, que, além de estar contido em todas as experiências que ele viveu, dentro dele próprio, tudo o que ele passou, desde o nascimento, devido às passadas, como já falamos, para quem acredita, enfim, o ser humano tem uma potencialidade a nível subconsciente extraordinária. E é disso que ele pode se valer em momentos de harmonização, quando ele entra em rapport, em harmonização com esse potencial da consciência cósmica. Em outras palavras, é um reflexo de todo o processo divino criador que está contido na centenha divina, que somos nós, como personal das almas, em evolução, neste plano de vida. Então, essa intuição, as soluções, através da intuição, elas provêm, primeiro, da experiência e o conhecimento do próprio indivíduo, através dessa relação com a mente cósmica, também com relação a tudo aquilo que ele já incorporou, com o que ele já assimilou, guardou, enfim, nós temos um repositório de sabedoria imenso, que, através do acesso da nossa memória, ou da memória cósmica, nós podemos fazer a intuição, nos trazer respostas surpreendentes para as nossas situações de vida, que, normalmente, vivemos com relação a tudo, a todos os aspectos da nossa trajetória neste mundo, nós, muitas vezes, precisamos recorrer a esse canal. E também pode vir a intuição de uma captação paranormal, como, por exemplo, a telepatia. Se muitas consciências estão pensando em um determinado assunto, por afinidade, pode ocorrer essa interconectividade cósmica, e, consequentemente, aflorar o insight, a luz interior, aquilo que nós falamos inicialmente, o intuire, o ver por dentro, ver além do véu das aparências. Então, nós devemos, diariamente, e sempre que possível, estimular essa intuição. A intuição é um canal divino, acessível para nós, através da aplicação, do treinamento. Quando nós passamos, todos já devem ter ouvido falar no famoso palpite. As pessoas mais simples, pessoas do interior, às vezes, pessoas até da roça, a gente percebe que eles dizem o tal do palpite, mas o palpite, ele funciona. Palpite é algo que advém de uma sincronicidade com leis superiores, e a gente pode exercitar esse poder intuitivo, buscando respostas para as nossas situações de momento, como, por exemplo, você estar no trânsito, num trânsito congestionado, e procurando vias alternativas para chegar ao local de destino. Essa é uma forma de treinar. No outro é o seguinte, quando você vai num edifício, no saguão do edifício existem vários elevadores. Procure pensar, procure, como se diria, adivinhar, qual é o que vai chegar antes. Então, é uma forma de você estar utilizando esse canal intuitivo no procedimento da busca de uma solução, de uma resposta. Outro é, toca a campanha na sua casa, procure saber quem, entender quem será, se é alguém, se é um parente, se é um amigo, se é um vendedor. Enfim, a gente pode treinar com essas coisas simples. Recebeu uma carta, qual é o conteúdo dela, antes de abri-la? Traz mensagens alviçareiras, traz notícias, traz faturas, enfim, qual é o objetivo daquela carta chegando ao correio? Então, sempre você treinando esses pequenos aspectos, como um telefonema, por exemplo, que você recebe, de quem será? Será de um parente, de um amigo? É uma forma de você também detectar, de maneira muito simples, treinando esse poder intuitivo da mente. Poder intuitivo da mente vai se sincronizando com leis maiores, e vai trazendo respostas e soluções para você. No caso, às vezes, você está se defrontando com alguma dificuldade, algum problema na tua vida, você tem, na literatura, muitas vezes, um porta-voz interessante, trazendo mensagens, apropriadas, justamente, para aquilo que você precisa. Experimente, muitas vezes, ler, abrir o livro sagrado, a Bíblia, numa determinada página, aleatoriamente, e você vai ver que, esse aleatório, não é tão aleatório assim, vai te reportar, muitas vezes, a um capítulo, a um versículo, a um pensamento, não é? Que você precisa, naquele momento, e vai te servir de respaldo, para a tua vida, e para aquela solução de algum problema, algum conforto há de trazer. Então, a Voz Confio, a Voz Confio é um livro, que a própria Rosa Cruz tem, e é um livro de pensamentos, é um livro de mensagens, de mensagens importantes, no sentido da pessoa superar, as próprias, as próprias dificuldades, e problemas existenciais. Então, a Voz Confio, a Bíblia, como um livro sagrado, o Alcorão, livros, né, que realmente, tem conteúdo, e que trazem uma sabedoria, e que serão, às vezes, dentro daquele momento, focado, num problema, você traz, então, uma reflexão profunda, e, às vezes, até, o caminho a seguir. Outra é que Jung falava muito nessa questão da sincronicidade, onde é chamado princípio acausal. Você não vê uma causa direta, mas, por trás do véu das aparências, no invisível, no inconsciente, estão se processando e funcionando, leis e princípios inerentes ao cosmos, que vão te dar soluções. Então, às vezes, através dessa sincronicidade com as leis superiores, através de uma boa oração, de uma mentalização, uma reflexão, você pode ter a luz, para, inclusive, se desviar de dificuldades e problemas. Às vezes, você está com o objetivo de fazer algo, e aquilo muda diametralmente, diametralmente, você nem entende, às vezes, por quê. Às vezes, você está sendo guiado por essa luz interior. Pode evitar um acidente, uma catástrofe, um problema. Então, a gente tem que confiar nesse poder divino do subconsciente, sincronizando sempre com o bem, com as leis melhores, porque isso nos dá uma diretriz, nos dá uma diretriz e um alinhamento adequado para aquilo que nós devemos ter ou procurar ter, no sentido da autorealização. A intuição também pode se manifestar de diversas formas. Cada pessoa reage de uma maneira diferente com relação ao processo intuitivo da mente. E depende da sensibilidade de cada um. Para muitos, ouvem vozes, outros têm visões, imagens, e alguns têm sensações corporais, que fazem, que chamam a atenção para aquele princípio que está atuando através do processo intuitivo. É uma espécie de um dinamismo interno que faz com que cada um de nós tenha um procedimento com relação à intuição. Então, repetimos, vozes, imagens, sensações corporais podem trazer respostas às nossas inquirições intuitivas. E a intuição, ela sempre, ela funcionará melhor quando estivermos livres de tensões e ansiedades. A ansiedade é um grande obstáculo entre o homem e a felicidade. Felizes daqueles que conseguem dominar essa ansiedade, porque ela tolhe e ela perturba todo um processo. Ela, muitas vezes, gera impulsividades e coisas negativas. A ansiedade nunca é favorável, porque ela já está demonstrando que há uma preocupação intensa, exacerbada, com relação a um propósito. Então, nós temos que relaxarmos. Esse será o tema futuro de uma próxima palestra, o relaxamento e as ondas cerebrais. Porque a gente percebe que as pessoas tranquilas, calmas, elas resolvem os problemas com muito mais eficiência. Tanto no campo racional, quanto intuitivo. E a intuição, ela necessita desse relaxamento, dessa tranquilidade, para ela, como se diz assim, aflorar do subconsciente para o consciente. Da mente interna para a mente externa. Então, nós precisamos estar atentos e fazermos esses procedimentos. Todos os dias, um bom relaxamento, uma boa meditação. E quando tivermos, assim, algum desafio, realmente procedermos desta forma. Interiorizando a nossa mente, tranquilizando-a, pacificando-a. E nós temos uma outra afirmação aqui. Para evitar um problema, a fim de que a mente interna o resolva, nós devemos usar a concentração primordialmente. Então, a priori, devemos nos concentrar sobre um problema. Depois, nós devemos fazer o relaxamento. Na sequência, nós, então, podemos fazer uma pergunta dentro daquele assunto que nos preocupa, que é, no momento, o nosso questionamento do que fazer. Então, eu posso perguntar para mim mesmo. Como eu devo proceder nesse momento? O que eu devo fazer para encontrar uma solução? Portanto, eu raciocinei, me concentrei, relaxei e botei o foco do meu assunto submetido à minha mente interior. E o meu subconsciente, após alguns segundos, alguns minutos, poderá me trazer uma brilhante resposta. Uma resposta intuitiva que vai aflorar e me dar um encaminhamento ou uma solução para um problema que, muitas vezes, é um desafio. Às vezes, nós podemos até irmos dormir com essa situação. Raciocinamos muito e não chegamos a nenhuma conclusão. mas, pela manhã, quando levantamos, pode vir a resposta. E aí vem aquela resposta nossa, por que eu não pensei nisso? É a mesma coisa que aquele indivíduo que, muitas vezes, ele tem um palpite sobre algo que ele não deve fazer. Mas ele vai, esquece, como se diria assim, abafa a voz da consciência e faz aquilo que ele acha impulsivamente. E como se diria na velha gíria, né? quebra a cara. Então, é importante você estar atento a esses momentos fulgurantes que a tua intuição vai trazer para você uma resposta. É uma resposta divina. Quem, nós todos, que acreditamos, não é? Uma causa teleológica ou mental divina por trás de todas as manifestações, sabemos, então, que esta mente é poderosa. e ela utiliza esses canais que Deus colocou à nossa disposição, que são as vias racionais e as vias analíticas e as vias intuitivas dedutivas. Então, esses dois processos, o analítico, o racional e o intuitivo são complementares, como nós já falamos. A intuição, ela também pode nos ajudar em muitas situações, em muitos casos, como resolver um problema, por exemplo, dentro da questão de, digamos assim, que eu vou fazer um negócio, não é mesmo? Eu quero abrir um negócio. Então, eu posso submeter a minha intuição às variantes e às várias possibilidades, dar um tempo para que isso amadureça e ter uma resposta. Também, eu posso, muitas vezes, evitar erros quando eu ouço a minha intuição seguindo um palpite interior. Posso captar ideias através do processo intuitivo para fazer coisas melhores, como comportamento, como eu devo proceder na vida. Enfim, há muitas formas de você abrir esse canal divino da tua consciência para ter decisões acertadas. E tomar decisões é sempre delicado. A gente nunca deve agir impulsivamente. Submeta ao teu eu interior, à tua consciência divina ou subconsciente ou inconsciente, como queira chamar. você vai, através dessa forma de auscultar o teu eu interior, receber respostas corretas, perfeitas para aquele procedimento que você precisa ter. Também serve para melhorar a saúde, por exemplo. se eu preciso ir a um médico, que médico que eu devo ir, procurar pela intuição alguém que até me dê alguma indicação. A gente tem mil e uma oportunidades, às vezes, de ir abrindo a intuição e não agindo precipitadamente, encontrar sempre o melhor profissional, a melhor solução. Então, é muito importante isso de você, através, às vezes, que dieta que eu devo fazer, que remédio que eu devo tomar, que problema estou enfrentando de saúde. Às vezes, a tua consciência interna vai te dizer, ela vai te apontar os caminhos que você deverá seguir para você chegar a alcançar os objetivos de uma maneira mais satisfatória. e também, às vezes, a gente força a intuição, não deve, a intuição nunca deve ser forçada, por isso que é preciso raciocinar sobre o problema, concentrar-se sobre o mesmo, depois fazer um relaxamento profundo e submeter a esse eu interior à pergunta, como que eu devo proceder, o que eu devo fazer frente a essa dificuldade, a esse problema? E a resposta, então, se ela não ela não vier logo ou no dia seguinte ou algum tempo, esqueça o assunto, volte a ele oportunamente, porque existem, às vezes, situações em que a própria intuição não vai te dar uma resposta se você forçar ou se você não merecê-la, e às vezes é para o teu próprio bem. Nós nunca sabemos, dentro da confiança que temos nos propósitos divinos, entregamos a Deus, às vezes, a nossa consciência, a nossa solução. E lá adiante, um dia, quando desistimos de alguma situação, dizemos, nossa, desistimos em bom tempo, quer dizer, não levamos a termo algo que poderia ser mais adiante frustrante. Então, o dedo de Deus está funcionando, nos planos de Deus estão coisas que estão além, muitas vezes, da nossa capacidade imediata de percepção. Mas, passado algum tempo, isso poderá ser revelar e trazermos, e trazermos, uma consequência, uma resposta do que devíamos ou não devíamos ter feito. É preciso dar, diz o velho ditado, tempo ao tempo, e tudo se resolve. O Estado também deve relevar as seguintes qualidades na questão da intuição. Tem que ter paciência, as coisas não ocorrem abruptamente, temos um tempo para ser gestados, para nascermos, para crescermos e passarmos uma vida toda. Então, tudo tem dentro de um ciclo em que as coisas não podem ser, ocorrer, às vezes, abruptamente, no momento em que eu desejo forçando uma situação. Não, tem um tempo de maturação. Como dizer assim, você planta uma semente, planta, mas ela vai levar um tempo para germinar e crescer e dar frutos. Assim é a intuição, assim é tudo na vida. Tem o tempo de plantar e o tempo de colher. Constância, então, aquilo que nós já falamos, treinamento, a observação de que essa intuição está à nossa disposição, é um canal rico e valioso da nossa mente. Então, constância, treinamento, aplicação. Confiança, total, confiança total de que isso que nós estamos expondo e que vocês estão sentindo, é verdadeiro. Nós temos essa, todos nós, provavelmente, já passamos por alguma situação em que seguimos a nossa razão ou seguimos um palpite. E aí é que nós temos que ver, porque se a razão e o palpite, a razão e a intuição estiverem devidamente casadinhas, bem complementadas, nós vamos chegar à solução perfeita. Esses dois processos, eles não têm, não conflitam quando nós temos assim, a luz interior funcionando adequadamente. Quando há algo, digamos assim, estamos agindo sob uma inspiração cósmica, então não haverá falha. E prudência, prudência sempre, no sentido de nós não expormos ao nosso próprio subconsciente a coisas ruins, mas pensarmos que a intuição seja um bem para todos. se eu tiver uma boa intuição, essa intuição pode me ajudar a abrir um grande negócio, uma grande solução, que vai ser boa não só para mim, porque eu vou gerar uma empresa com empregos, com uma série de coisas que vai ser bom para a humanidade. Então, sempre pensar num propósito que a intuição não serve só para nós, ela serve como um canal divino que pode ser amplamente utilizado a nível de realização coletiva, inclusive, individual e coletiva, familiar, dentro de uma integração. Às vezes eu posso perguntar, pensar, que palpite, que ideia que eu devo dar para o meu filho, para a minha filha e para a minha família, de onde eu devo tirar isso? Nos planos de Deus eu posso ser contemplado através dessa intuição e ela aflorando me trazer respostas, conselhos, ideias para mim passar para a frente. Enfim, nós estamos chegando ao final, mas nós sabemos que quando nós acionamos esse canal intuitivo da mente, muitas possibilidades nós podemos ter perante a vida, perante o cósmico e é interessante, existe algo que eu pesquisando, vi, é que sim, é possível que em algumas pessoas o processo intuitivo funcione ao contrário. Todos nós sabemos que a maioria da humanidade é destra, somos de mão direita, mas existe o canhoto, então é provável, é possível em certas pessoas que isso ocorra, quando a intuição venha, aquilo que dizer sim pode dizer não, mas isso é uma coisa muito excepcional e que normalmente pode ocorrer, mas não é assim largamente ou com muitas pessoas, cada um tem que testar e ver o que funciona para si e qual é no momento em que a intuição, essa voz axiomática interior está se revelando, se ela está sendo assim pereptória no caminho a ser seguido e bem clarividente. Então todos nós temos essa condição de saber separarmos o joio do trigo e sabermos selecionar o bem do mal e sabermos se uma intuição ela está funcionando dentro daquilo que é o nosso propósito, em um sentido positivo ou se nós somos daquelas pessoas que ao termos uma afirmação, essa afirmação pode representar uma negação. Mas como nós falamos, isso é muito excepcional, é uma exceção e aí cada um teria que, tem, deve procurar sentir interiormente essa questão. Nós sabemos que quando muitas vezes vamos sair de casa ou vamos fazer uma viagem, qual o melhor horário, qual a melhor condição, hoje você consulta tudo, todos os aspectos, inclusive dentro de uma técnica meteorológica sobre o tempo, etc. Mas nós podemos averiguar interiormente se aquilo tudo que está ocorrendo, se aquele é momento para a nossa viagem, se devemos viajar, tudo aquilo é, brota do eu interior. Muitas pessoas às vezes se desviam de grandes dificuldades e problemas seguindo essa intuição. Então, a intuição é a voz divina falando, é a voz da alma falando através do nosso consciente, da nossa mente racional. Na próxima semana, como falamos, abordaremos a questão do relaxamento, e ondas cerebrais. Acho que achamos, consideramos que também é um assunto bastante interessante dentro dessa perspectiva do uso da mente, é controlado do nosso poder mental, um poder ilimitado. Finalmente, eu quero agradecer a todos que nos prestigiaram até esse momento, a verga produtora, através do César Felizbino, que nos franqueia aqui o espaço e agradeço muito acima de tudo também ao próprio Criador. Muito obrigado. do César Felizbino, o César Felizbino, e no fim do César Felizbino, que é a mesma coisa,